Representando de norte a sul, de leste a oeste, em todo lugar Roots, Reggae, Roots, Reggae Arquivo Renatão sempre está a registrar Roots, Reggae, Roots, Reggae, Roots, Arquivo Filmezero.com.br Roots, Reggae, Roots, Reggae, Roots, Arquivo Filmezero.com.br desde há dez anos atrás This is Dada Youth, a.k.a. Zion Bird, singing sweet like a bird Straight from Brazil, representing for Reggae Roots, Arquivo Filmezero.com.br You see me? You see musical, video, Brasil Roots, Reggae, Roots, Reggae music Dada Youth, Zion Bird, nobody can refuse it Boom Filmezero.com.br